Fala rapaziada, é o Max Estão, estamos começando aqui agora mais um podcast aqui no canal e esse podcast em específico é um podcast muito especial porque conta assim uma das histórias mais emocionantes que eu posso dizer e de reviravolta de superação que tem dos alunos do treinamento. Hoje nós vamos falar da história do Luiz Lima, que tem 19 anos, acabou de bater seu segundo milhão com dropshipping e assim, fica até o final pra você entender um pouco mais de como o negócio dele funciona porque não é um tipo de dropshipping normal, um tipo de dropshipping diferente e tem muita sacada e muito insight brabo nesse podcast aqui, sem falar da história que é assim, bizarra. Então se você precisa e quer uma dose de motivação, quer uma dose de inspiração, fica ligado e assiste esse vídeo até o final porque realmente vai valer a pena. Depois de assistir, comenta qual foi a sua maior sacada desse podcast que eu vou estar analisando todos os comentários, selecionando um pra premiar no final. Fechado? Tamo junto, inscreve no canal, acompanha aí e bora pra cima. Fala rapaziada, como é que cês tão? Tamo começando aqui agora um dos podcasts mais aguardados, um dos mais pedidos, trazendo aqui hoje o Luiz Lima. E aí, paizão? Nossa, velho, que honra estar aqui, mano. Sempre quis, velho. Tipo, tem um podcast meu, sabe? Mano, com você, mano. Que doideira, velho. Tô feliz demais, velho. Feliz demais. Rapaziada, o Luiz, ele é um dos nossos alunos do treinamento. É um dos caras que, assim, teve um destaque bizarro, um resultado exponencial, né? Porque é mais um dos que saíram do zero, de baixo, e conseguiram construir um resultado e um negócio que possibilitam eles viverem realmente uma vida confortável, mano. Com dropshipping. Conseguiu já um resultado milionário. Nesse podcast que a gente vai entender um pouco mais da história desse monstro aqui. E vambora, rapaziada. Fiquem até o final, porque vai ter muito conteúdo de valor. A maneira que ele faz o dropshipping dele é uma maneira um pouco diferenciada do mercado. Tem muito insight. Tava conversando com ele aqui antes de começar o podcast. E eu já comecei a aprender muita coisa, velho. Então, fiquem até o final do vídeo. Uma outra coisa também que é importante é você se inscrever no canal, porque tem muitos outros podcasts que estão chegando por aí. E dá o like pra gente conseguir mostrar esse vídeo pra cada vez mais pessoas. Então, dá o like agora, se inscreva, pra que a gente realmente consiga alcançar esse podcast pra cada vez mais pessoas. Né não, meu rei? Mano, vamos pra cima, velho. Vambora. Vamos pra cima. Vamos começar, então. Quem é o Luiz Lima? Velho... Quantos anos você tem? De onde você veio? Atualmente, é que, tipo assim, minha vida foi separada, sabe? Tipo, tem duas fases diferentes. São dois Luiz, sabe? O Luiz atualmente, ele tem 20 anos, trabalha com dropshipping, mano. Vivo disso. Minha rotina é isso. Só que tem o Luiz do passado. Que, velho, foi um menino que, tipo, nunca teve nada, tá ligado? Foi um menino muito desacreditado, muito difamado, sabe? E, tipo... Ele, tipo assim, foi um menino que, tipo, muito quieto no canto dele, sabe? Sei. Nunca, tipo... Provertido. Sempre ali de boa, tá ligado? Que sempre, mano... Sempre almejei as coisas, desde pequeno. Que, tipo assim... Minha família até brincava, tipo... Não, é... Chamava de Luizinho. Ah, Luizinho nasceu pra ser filho de rico, tá ligado? E, tipo... Da família, tipo, eu era o mais pobre, tá ligado? Sim. Só que, tipo, mano... Eu sempre visei, tipo, mano... Se, tipo... Ah, se eu posso comer uma coisa boa, porque eu vou ficar comendo a coisa ruim. Você entendeu? Você sempre almejou o melhor, né? Tipo... Mano, se existe o melhor, por que eu vou ficar no pior? Eu sempre... Mano, desde pequenininho, sabe? Eu sempre pensei nisso. Tipo, mano... Tipo, se tem um brinquedo caro, que eu sempre gostava de brinquedo... Se tem um brinquedo caro, por que eu vou ficar, tipo, em 99, sabe? Sim. Então, tipo assim... Minha fase, ela foi dividida em duas. Existem dois Luiz... O Luiz do passado, que é o Luiz sem condições, e o Luiz de hoje. E o Luiz de hoje, cara, que, tipo assim... Literalmente, é outra pessoa. Outra pessoa. Você nasceu aonde, mano? Eu sou de Araras, interior de São Paulo. Bem interiorzinho. Acho que tem 200 mil pessoas, no máximo, na cidade. Mas, nasci lá, sempre morei, tipo assim, em casa de fundo, sabe? Tipo, eu com a minha mãe, a gente sempre mora, tipo, fundo de vó, ou fundo, tipo, de aluguel. Peraí, peraí, peraí. Então, você nasceu em Araras? Isso. Como é que foi a sua jornada até, sei lá, a sua infância, etc, né? Como é que você... Certo. É... Velho, nunca tive pai presente. Nunca, velho. Eu fui ver meu pai, acho que é a primeira vez. Acho que eu tinha, tipo, uns 5, 6 anos, sabe? Então, tipo... Nunca tive aquele contato. Só, tipo, eu sabia que, tipo, tinha um pai, mas, tipo, não interferiu em nada, sabe? Na minha vida. Então, tipo, foi sempre eu, a minha mãe, só nas duas apenas. E, velho, o Luiz, tipo, até os 5 anos, era, tipo, uma criancinha de boa. Gostava de estudar. Eu era, mano, gostava muito de estudar. Ia pro parque de boinha, gostava de brincar. Só que, tipo, tinha uma coisa que eu não entendia. Eu não entendia, tipo, assim... A minha vida era completamente diferente da vida dos meus primos, dos meus amigos do parque, do primeiro grau, escola, etc. Porque, tipo, assim... Como era só eu, minha mãe, e ela, tipo, ela era faxineira. Então, imagina... Ó, tamo junto aí também. Você sabe. Sim. Imagina, então, tipo, assim, era o básico e, tipo, o básico do básico, sabe? O arroz, o ovo. O arroz, o ovo e, de vez em quando, o bifinho. E é isso, velho. E é isso. Brinquedo zero. Tipo, nada. Tá ligado? Vai pro parque, vai pro parque, assiste a televisão, TV Globinho. E é isso. Sim. E eu não entendia, tipo, assim, quando meus amigos levavam brinquedo na escola. Eu, tipo, eu levava, tipo, um brinquedinho com caminhãozinho de 1,99, essas coisinhas. Eu olhava os moleques com os brinquedos, transforma o carrinho do controle remoto. E eu falava, tipo, assim, por que ele tem e eu não tenho? Tipo, eu cresci já com essa mente. Já, tipo, foi introduzido desde pequeno, tipo, o porquê, você entendeu? O porquê. E eu demorei pra entender o realmente motivo, o porquê. É, quando você é muito pequeno, você não consegue ter noção disso, né, mano? Você só fica, tipo, por quê? Sabe, tipo, você não consegue ver a real situação por tudo, o contexto. E, basicamente, esse é o Luiz do até os 6 anos, cara. Sempre morando no fundo, gostava de estudar. Você morava no fundo da casa da sua avó? Não. Até os 6 anos? Não, 6 anos eu morava no fundo de aluguel de uma casa de x pessoas, que, tipo, casa de aluguel mesmo de fundinho. E aí, você morava, você e sua mãe? Isso, só eu e minha mãe. Era cozinha, sala e um quarto e já era, sabe? Não tinha nem quintal. Você dormia no mesmo quarto? Isso, pô, eu dividia a cama, eu fui, tipo, ter a minha primeira cama de solteiro, a minha cama mesmo, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, pô. É, eu tinha uns 13, 14 anos. Sim. Daí, beleza, esse Luiz de 6 anos, velho, era um cara totalmente, tipo, de boa, só que só não entendi o porquê. Por que fulano pode, tipo... Você acha que você tinha uma revolta dentro de você? Cara, nesse ponto não, mas daí, beleza, chegou aos 10 anos aí que eu comecei a entender mais, sabe? Ah, porque a pessoa vai na escola, tipo, tem um celularzinho, tá ligado? O que me pegava muito era, tipo, escola de futebol. Eu não tinha grana pra pagar uma escola pra mim treinado de futebol, tá ligado? Você gostava de futebol? Nossa, demais, demais, cara, adorava. E daí começou a revolta que você falou, aí começou a revolta, tipo, por que eu não? Isso me pegava, por que eu não? Por que eu não posso? Sei. Por que eu não posso, sabe? Mas aí, vamos supor, você... Como é que era a sua rotina quando você era, sei lá, você tinha 10 anos de idade? O que você fazia? O que você pensava? Chegava da escola, assistia de manhã, de tarde? Como é que era? É, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estudava de tarde, já fazia um cursinho de informática que eu consegui por uma bolsa lá, da escola lá, algo do tipo. Já, tipo assim, aí já eram os primeiros contatos meus com internet, tecnologia, essas coisas. Foi a partir disso aí? Foi, tipo, nossa, foi demais, cara. E eu, tipo, eu não tinha grana pra, tipo, comprar um PC. Eu não tinha grana pra minha mãe me dar um PC. Que o meu primeiro PC, acho que eu vou ter uns 11, não, 11 ou 10, por aí, que a minha mãe, ela pegou uma casa pra ela fazer faxina, e ela fez faxina, acho que durante uns 4 dias. Aham. E ela não recebeu dinheiro. A mulher, ela tinha um computador lá, e minha mãe trocou pelo computador. A faxina. Caramba! Então, tipo, foi o meu primeiro PC, mas, tipo, era aquela telona brancana, grandona, sabe? Sei, sei. PC brancão. De tubo, assim, né? É, pô, nossa, antigão, antigão. E aí, esse foi o seu primeiro contato com o digital? Foi, foi, nossa, tipo... E nessa época, você já tava, tipo assim, meio inconformado com a sua situação? Sim, sim, nossa, eu, tipo assim, daí foi a partir dos 10 anos, aí, tipo, eu fui um menino que, tipo, muitas pessoas não entendiam, sabe? Tipo... Como assim? É, eu era um menino diferente, sabe? Eu não sei explicar. Vamos supor, tipo assim, tal pessoa, tipo, ia na escola de boinha, aí eu já não queria ir mais na escola. Porque eu ia na escola, meus amigos falavam, tipo, outra realidade, sabe? E eles ficavam te julgando, quase disso? Não, tal final de semana eu fui pra tal lugar, não sei o que tem. Ah, bota fé. E você? É, isso é foda, mano, isso é foda. Tipo assim, tinha um amigo meu que a mãe dele não deixava ele ir na minha casa. Ele tinha uma condição maior e a mãe dele não deixava ele ir na minha casa por causa das condições da minha casa. Tipo, ela nunca entrou, mas ela pensava que era zoada. Daí eu perguntei pra eu, você não quer lá em casa brincar comigo? Eu falei, não, minha mãe não deixa. Daí eu falei, por quê? Ela falou que não sabe como que é a sua casa. Sei. Tá ligado? Daí, tipo, foi criando uma revota. Meio, 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 uma otária essa mãe, né? Demais, demais. Mas foi criando uma revolta cada vez maior, cada vez maior. Daí, velho, eu comecei a ir pra escola e parei de, tipo, de prestar atenção realmente na aula. Isso aos 12 anos de idade? Isso, não, antes. Aos 10. Aos 10. Aos 10 eu já, tipo, já não gostava mais de estar lá. Eu não me encaixava nos papos da turma. Viagem de escolar, tipo, eu fui uma só. Por causa de grana, tá ligado? De excursão? É, e pra escola. Eu só fui uma vez, só. Só uma vez. O restante eu não podia ir. Então, tipo, eu nunca me encaixava, sabe? O dinheiro sempre foi muito contado ali, né? É, então, tipo, assim, a galera, ah, vamos, sei lá, pra tal lugar. Vamos, zoológico em São Paulo. Sempre tinha muito disso. Eu não podia ir, tá ligado? Sempre era, tipo, 200, 150 reais pra ir. Tipo, não podia ir, tá ligado? Isso foi aos 10 anos, mais ou menos, né? Isso foi aos 10 anos. Aí, velho, depois dos 10 anos, eu tive, tipo, um baque, tipo, muito, muito grande na minha vida, que aos 10 anos a minha mãe começou a ficar muito, muito ruim, muito, muito ruim mesmo. Ela perdeu os movimentos das pernas, os órgãos dela começou a deteriorar, sabe? Tipo, ela ficou de hospital, acho que uns 45 dias. Isso foi dos 10 anos? Dos 10, tipo, aos 11 eu fui pegando essa fase, sabe? De ver nela ruim. E eu sempre não entendia, sabe? Eu não entendia. Tipo, ela não me falava o que era, eu não entendia, ninguém me falava, sabe? Tipo, a minha família, ela foi distanciando eu dela, assim, entendeu? Isso eu achei errado, eu achei errado até hoje, mas não julgo, sabe? Eu não julgo. Sim, sim. Mas, tipo, foi distanciando e, tipo, eu cada vez mais longe sem entender. Mas você tava perdendo contato com ela? Você morava com ela? Isso, morava com ela, daí ela começou a ficar ruim. Daí ela foi morar numa casa de uma tia minha, daí tirou eu dela. Eu fui morar na casa de outra tia. Daí depois eu voltei com ela, daí ela ficou muito ruim, ela foi internada. Daí morava nessa casa de outra tia, fui pra outra tia. Então, tipo, foram, tipo, jogando pra um canto, me distanciando, acho que, tipo... E aí você não tinha mais contato com sua mãe nessa época? Não, tinha, eu tinha, mas, tipo, não era um contato de filho e mãe, sabe? Tipo, ela tava ruim, eu não sabia o que tava acontecendo. Tipo, era mais uma coisa que eu, tipo, eu via acontecendo, mas eu não entendia, sabe? Mano, isso foi, tipo, muito ruim, muito ruim. Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo. Ah, foi parar no hospital. Ninguém te falava. Mas por quê? Não, não vai ver ela, não. Vai pra lá. E sempre, tipo assim, desde pequeno, eu sempre brisei, tipo, o porquê, sabe? Por que tá fulano, consegue fazer tal coisa? Curioso, né? Por que pai de tal fulano é legal e meu pai só vi do a vez, sabe? Sim. Então, tipo assim, era sempre o porquê e o porquê. E nunca, nunca, nunca tinha resposta. Nunca tinha resposta. Aí eu fui morando em casa de, tipo, fui jogado, tipo... Você ia morar um pouco na casa de uma tia, depois de ir pra uma outra. Isso, isso, isso. Isso durante o tempo que sua mãe tava passando mal. Que ela tava, ficou no hospital, entendeu? Daí ficou no hospital e, tipo, ninguém chegou e falou, tipo assim, ó, sua mãe tá passando isso, isso, isso. Ninguém foi aberto ali, né? Isso, cê entendeu? Isso me prejudicou muito, 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 tá ligado? E por isso que, cê sabe, tipo, a fama que eu tenho, tipo, entre os nossos amigos ali do drop é a sinceridade. Eu chego, eu falo, mano, é isso, é isso, é isso. Por quê? Eu não tive isso. Cê entendeu? Bota fé. Isso, mano, fez muita, muita diferença. Se alguém chegasse e falasse, ó, eu tinha 11 anos, quando que a minha mãe ficou muito ruim. Se alguém chegasse e falasse, ó, Luiz, tá acontecendo isso, 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 eu ia tomar atitudes diferentes, sabe? Eu ia, tipo, ó, minha mãe tá ficando muito ruim, tem que, tipo, ficar do ladão dela, sabe? E aí eu não entendia. Daí eu fui, tipo, ficava brincando, ia lá no hospital. Isso aí. Ah, daqui a 10 dias a minha mãe tá de volta. Daí eu pensava que a minha vida ia voltar. Ao normal. Isso, que ela ia voltar andando, que a gente ia pegar uma casa de fundo e ia voltar aqui, esse era o meu padrão. Sim. Entendeu? Ah, vai voltar, pô, volta, né, pega uma casinha de novo, volta pra escola e já era. Só que aí que vem, tipo, um ponto, tipo, que é marcante, sem dúvidas nenhuma. Com 12 anos, é, chegaram e falaram assim pra mim, eu cheguei da escola, velho, eu cheguei da escola. Eu vi que, tipo, todo mundo começou a me tratar diferente, sabe? Luizão, quer comer alguma coisa? Não sei o que tem. Daí eu já comecei a olhar, tipo, estranho, né? Alguma coisa tem. Daí falaram pra mim, chegaram em mim e falaram, tipo, ó, sua mãe morreu. Daí, tipo, eu olhei. Caralho. É, tipo, mano, tipo, eu fiquei sem entender, tá ligado? Você bugou ali. Não, tipo, nossa, tipo, só chorei, só chorei. Só chorei, tipo, não consegui falar nada, nada. Nada, 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 nada. Chorei, chorei, chorei e fui dormir, literalmente. De tanto chorar, acabei dormindo e no outro dia eu vi ela, tipo, mano, deitada, tipo, na maca lá do cemitério, gelada. Tipo, sendo que fazia uma semana que eu não podia ir no hospital ver ela, tá ligado? Porque eu acho que a minha família me distanciou pra não sofrer tanto e acabou que eu sofri mais ainda. Sei. E você entendeu? Tipo, fazia uma semana que eu não via ela e quando que eu vi... É que talvez nem a sua família também tinha maturidade pra entender... O que tava acontecendo. É. Então, tipo, é foda, tipo... Sim. Então, tipo, assim, foi uma revolta muito grande também. Sim. Tipo, eu falei... É aí que eu comecei a analisar a minha vida. Aí eu comecei a pensar assim... Nossa, desde pequeno, cara... E você tinha 12 anos. Isso, 12 anos, cara. E eu comecei a analisar, tipo, ó... E quando sua mãe faleceu, o seu pai não trocou uma ideia com isso alguma coisa assim, não? Meu pai, ele já tinha morrido antes. Ah, bom. Morrido antes. É, ele morreu acho que eu tinha os 8 anos, mas, tipo, isso não interferiu em nada na minha vida. Tipo, zero. Tipo, porque, tipo, era só um cara, sabe? Era um cara que eu não tive contatos, então, tipo, não influenciou tanto, sabe? Tipo, não fez parte da minha vida. Tipo, zero. Tipo, zero. E aí, aos 12 anos, depois que sua mãe faleceu, você foi... você continuou mesmo em escola? Você acabou indo morando com quem? É, fui morar com outra tia minha. Que não era essas que você tava ficando? Não. Já foi pra outra. Aham. Já fui pra outra. Troquei de escola, mudou completamente. Mudou tudo, 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 tudo. Escola... É, já trocou de escola, tipo assim, eu já não tinha os meus amigos, sabe? E uma criança de 12 anos... Trocou amigo, trocou tudo, mano. Você não tinha um WhatsApp pra você, tipo, conversar com seus amigos. Sabe? Ó, aconteceu isso, isso, isso. Sabe? Tipo, eu fui conversar com os meus amigos da escola antiga, tipo, uns 2 anos depois. No Face. Caralho. Então, tipo, só sumi. Então, tipo... Ah, eles não ficaram sabendo o que tinha acontecido. Sim, entendeu? Puta, bota o fera. E eu não tinha, tipo, amigo pra chegar, falar, tipo, ó, aconteceu isso, isso, isso. Pra trocar uma ideia, desabafar, etc, né? Tipo, mudou totalmente. Aí que eu comecei a parar pra pensar. Eu ficava pensando, tipo, assim... Velho, desde o início da minha vida, tipo, deu tudo errado. Tudo errado, tudo. Tipo, não teve nada que você fala, tipo, ó, foi bom. Tipo, não, velho. Tipo, não. Tipo, foi sempre o mínimo do mínimo e cada vez descendo. Cada vez descendo, cada vez descendo, descendo, descendo. E com 12 anos teve esse quebra. Essa quebra que, tipo... Daí eu parei pra pensar, tipo, meus amigos, a minha família, quando que essa turma tinha 12 anos. E eu falei, tipo, pô, eu com 12 anos já tô, entre aspas, fudido desse jeito? Imagina, sei lá, com 18, com 20. Você tinha esse pensamento? Tinha, pô, tinha. Nossa. É, e tipo, isso eu não contei pra ninguém. Mas, tipo, meu maior medo era de virar mendigo, cara. Pra você ter noção. Porque eu, tipo, pensava, pô, velho, exemplo, se acontece alguma coisa, algo do tipo. Você tem sua mãe pra recorrer, algo do tipo. Sim. E eu não tinha, tipo... Uma base ali, né? Essa, essa... É, não tinha base, pô, não tinha base. Aos 12 anos já, eu já não tinha essa. Teve que se virar sozinho, né? Tipo, aos 12 anos, tipo, não tinha essa de, ah, tem que pedir permissão pra tua pessoa. Tipo, ah, tua pessoa se importa tanto. Tipo, aos 12 anos eu já praticamente tinha 18, entre aspas. Sim. Você entendeu? E, cara, foi tenso, foi tenso demais. Aí que eu fiquei mais inconformado ainda. Aí, tipo assim, velho, não entrei em depressão. Que, tipo, que eu entenda por si, não. Mas, tipo, eu ia pra escola, tipo assim, eu repeti de ano também. Eu ia pra escola, sabe por que que eu repeti? Eu fui todos os dias. Todos os dias na escola. Faltei, tipo, poucas vezes. Mas eu repeti porque eu não fazia as coisas. Daí da escola? Não, mas daí eu parei pra pensar. Esses tempos atrás eu parei pra pensar, velho, por que eu ia pra escola todos os dias e não fazia as coisas, sabe? Daí eu parei pra pensar e daí eu comecei a lembrar dessa época da escola. Eu só ia pra escola só pra dar risada, sabe? Pra fugir do que tava vivendo. Isso, mas era intencional, assim, entendeu? Eu fui, tipo, ver isso agora. Agora, tipo, ano passado, algo do tipo. Eu fui parar pra pensar nisso agora. É porque é um baque muito grande, né, mano? Pra uma criança de 12 anos, assim, é muita coisa pra lidar. É foda, tipo, é... É, foi nossa, velho. E aí você tava indo pra escola? E eu ia pra escola só pra fuzil da minha realidade. Só ia só pra zoar, ficar dando risada e voltar embora pra casa e dormir já era, sabe? Daí, velho, eu fiquei um ano, nem isso, nessa casa dessa minha tia. E ela não podia cuidar de mim, a outra tia não podia cuidar de mim, a outra não podia. Jogaram eu pra casa da minha avó. Jogaram eu não. Fui na casa da minha avó. Porque minha avó não queria ir lá, sabe? Não queria ir lá. Não queria? Não, pô, não queria, não queria. Eu, tipo, eu também não tinha essa consciência, sabe? Tipo, agora que eu vejo tudo, pô, a maturidade, você pega, você olha e você vê essa noção. Mas eu não tinha essa noção. Mas, tipo assim, depois que tudo aconteceu na sua vida, seus pais faleceram, mudança brusca de escola, amiga, etc. De realidade, tudo. E aí, os familiares não te deram apoio com isso, não? Poucas pessoas, poucas pessoas, poucas pessoas. Tipo, ninguém chegou, tipo, poucas pessoas, tipo, uma ou duas, três no máximo, chegou a trocar uma ideia. Sabe? Falar, ó, aconteceu isso e isso. Você quer desabafar, quer fazer alguma coisa, tipo, quer trocar uma ideia. Nossa, nossa, muito raro, muito raro, muito raro, muito raro. E, tipo, daí eu comecei a ter atitudes que, tipo, depois que eu fui pra casa da minha avó, lá eu não... Mas você foi pra casa da sua avó com quantos anos? Com 13. 13 anos, então... Minha mãe morreu com 12, eu fiquei um tempo... Nossa, então foi tudo muito rápido, hein, mano? Não, mudou 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Você ficou só alguns meses nessa casa da sua tia, só, né? Isso, só alguns meses. E depois você foi pra outra tia e depois você foi pra casa da sua avó. Então, e daí nessa casa dessa minha tia, nossa, eu tava feliz, sabe? Sei. Eu tava, tipo, me sentindo acolhido. Daí na hora que eu tive que ir pra casa da minha avó, outra revolta. Tipo, ó, eu não entendi aqui, pô, não tinha condições de ficar mais uma pessoa na casa, tal. Eu pensava, tipo, ó, não quer eu, sabe? Tipo, deixa eu de lado. Daí gerou outra revolta. Daí eu tentei me acolher na minha avó. Só que ela também não queria, você entendeu? Ela não queria ter responsabilidade. E eu não via isso. Daí eu fui vendo isso com atitude do dia a dia. Do dia a dia. Daí, tipo assim, aí que começou uma fase nova minha, sabe? Sim. Comecei, tipo, a mudar. Queria dar rolê. Com 13 anos eu já queria sair. Que isso? É, pô. Eu queria sair com os amigos. Tipo, rolê que eu falo, tipo, mano, só ficar na casa dos amigos o dia inteiro. Sim. Só queria fazer isso. Saí de casa, ia na casa do amigo jogar videogame. E fui, velho, todo esse tempo e tinha aquela pressão. Daí a turma falava, ah, beleza. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Aham. Sempre tem aquela... É. E eu pensava, tipo assim, cara, já não tenho a base, tá ligado? Já tô ferrado. Eu tenho que fazer algo foda, tá ligado? Isso, com 13 anos você já tava com essa mentalidade, assim? É, tipo, porra, eu tenho que, tipo, fazer algo foda, tá ligado? Sim. Algo foda. E você já tinha consciência de, tipo, de empreender ou então de fazer alguma coisa assim? Não. Ixi, muito longe. Eu tava, tipo, na brisa de faculdade. Tipo, não sabia uma profissão em si, mas eu pensava, tipo, ah, não, quando eu tiver uns 18 anos eu vou fazer uma facul, vou ganhar dinheiro e vou sair daqui e ficar suave, tá ligado? Eu não sabia o quê, porque tanto que eu nem, até os 18 eu nem consegui, tipo, escolher uma profissão, nem me encaixei. Sim. Mas aos 13 eu já sabia que eu tinha que, tipo, me virar de alguma forma, entendeu? Só que nesse momento eu só queria sair da minha realidade, sabe? Mano, jogava, jogava muito no PC, jogava muito no PC. Muito sério. Saía, daí, velho, aos 15, aí começou, tipo, uma fase que eu não acho legal, tá ligado? Tipo, o quê? Eu comecei a sair de fato, a sair, tipo, a sair pra rolê, ficar, tipo, dormir em casa de amigo, voltar em casa, tipo, depois de dois dias, tipo, dormir na casa de amigo e só ficar lá, zoando. E aí você ainda morava com sua avó, né? Isso. Minha avó, foda-se. Ela não ligava? Não, não, não ligava. É aquilo que eu falei, tipo, aos 12 eu já tinha praticamente 18, entendeu? Eu já tinha praticamente 18. E aí, tipo, assim, ninguém, tipo, chegou e conversou, tipo, por que ele tá fazendo isso, sabe? Eu fazia intencionalmente, tipo, eu não sabia que eu só queria fugir da realidade, sabe? Só fazia intencionalmente. Mas, tipo, ninguém pensou e parou, ó, por que ele tá fazendo isso? Bota fé. Tipo, por que ele só quer sair, ele não quer ficar dentro de casa, ou ele só quer ficar jogando, não quer falar com ninguém. Sim. Só quer ficar jogando o dia inteiro, o dia inteiro. Ninguém parava pra entender, né, mano? Por que ele não gosta de ir pra escola? Por que ele não gosta de ficar entre a turma da escola? E nessa época você já tinha tomado bomba ou não? Já tinha repetido? É. Já, pô, já tinha repetido, já tinha repetido. Bota fé. Daí, tipo, assim... E aí, aos 15 anos, começou, tipo, começou aí que começou a parte, tipo, a segunda parte ruim, que começou o julgamento. Sabe? Ó, como assim? Tipo, ele não vai ser ninguém. Sabe? Mas quem te falava isso aí? Mano, todo mundo. Todo mundo. Até a turma da escola, tá ligado? Até a turma da escola. Familiares, amigos. Tipo, ó, se você não tomar o jeito, você não vai ser ninguém. Se você não fazer tal coisa, você não vai se consertar. Mano, isso no começo é sempre assim, mano. É, tipo, é um vagabundo que não sei o que tem e eu só queria fugir da realidade. Hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia. Não, mas... É porque, intencionalmente, eu só queria sair. Não é uma parada bacana, mano, dos caras falarem. É foda, tá ligado? E no começo, no começo geral, pode falar isso aí, né, mano? É foda, tá ligado? Só que eu comecei, tipo, a ouvir isso aí antes mesmo do empreendedorismo. Antes mesmo. Com 15, que eu só queria sair da minha realidade atual, eu já ouvia isso, sabe? Ó, é um vagabundo. Ó, não faz nada. Sabe? E a única coisa que eu queria era só, tipo, sair daquela vida. Tipo, só, tipo... Quando você jogava, eu sentia que eu tava em outro lugar. Eu só ficava jogando. Sei. Ou, tipo, eu só ficava na casa de um amigo. Muito fé. Só conversando coisa nada a ver. E, tipo, saía da minha realidade, sabe? Sei. E, velho, e sempre ouvindo isso na minha cabeça. Sempre ouvindo. Vai ser ninguém. Você não presta. Vagabundo. Mano, vagabundo. Sua avó falava com você. Nossa, demais, cara. Demais, 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 cara. Nossa, o marido dela, demais, demais. Foi aí que eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito revoltado, cara. Eu fiquei muito revoltado. E, mano, isso meio que entrou na minha cabeça. Tá ligado? Você tá começando a acreditar nisso? Isso. Eu comecei a acreditar. Caralho, mano. Aos 15 anos, eu já tinha, tipo, assim... Vivido um... Um vídeo de cabeça pra baixo, né? É, velho. E é louco que, tipo, assim, depois de poucos anos também, sua vida de novo virou de cabeça pra baixo, né? Só que o mais louco, que hoje eu olho e falo, tipo, porra, foi foda. Tipo, com 15 anos, tipo, literalmente sozinho, tá ligado? Pessoa chegava, falava, jogava pedra, tancava sozinho. Tancava sozinho, ficava na minha, tá ligado? Bota fé. Mano, eu era revoltado. E, tipo, mano, eu não conseguia, tipo, escutar algo de alguém e, tipo, beleza, tipo, é, tratar a pessoa do mesmo jeito, sabe? Eu era revoltado. Você ficava com raiva da pessoa? A pessoa falava algo pra mim, velho. Eu ficava de boa. Daí ficava, tipo, mano... Beleza, a pessoa, tipo, não é da hora. Vinha falar de novo, já ficava bravo, tá ligado? Então, tipo assim, eu já tinha, tipo, uma... Uma personalidade forte, sabe? Porra, e hoje eu entendo, tá ligado? Porque, mano, um cara, tipo, um moleque, literalmente um moleque que passou por isso, tipo... Tudo muito novo, né, mano? Ele não vai ser, tipo, um moleque, porra, tô nas nuvens, tá ligado? Ele não vai ser relaxadão, tá ligado? Ele vai ser um moleque que, porra, quer sair distante da turma. E eu era isso, tá ligado? Sim. Não gostava de ir pra escola mais. Não gostava, tá ligado? Não gostava. Tá, e aí, aos 15 anos, você tava vivendo nesse looping, assim, nessa vida. E quando foi que você, assim, começou a despertar um interesse pelo dropshipping, ou então pelo empreendedorismo? Quando que na sua vida você viu que essa era, entre aspas, sua válvula de escape pra você viver a vida que você queria? Certo. Véi, isso é louco. Ó, eu morava com a minha avó, certo? Sim. E ela sempre colocando pressão em mim, tipo, ah, você fica aí o dia inteiro no computador, ou fora de casa, você tem que fazer alguma coisa. E daí eu fui me inscrever no Senai, mano. Nem porque eu queria, por causa, tipo, só de... Só pra mostrar, né? Parar de escutar a merda, tá ligado? Caralho, bota. E eu fiz o que no Senai, lá? É, técnica e mecatrônica. Mecatrônica? Isso. Que isso? Sou formado. Você é formado? Fui formado, tipo... Velho, tipo assim, se eu faltava do Senai, minha avó falava um monte, mano. Você não tem noção. Uma vez, ela fez, tipo assim... Eu ia, tipo... Não é que ela fez, mas, tipo assim, eu tinha que ir chovendo, na onde que eu morava, tipo, era um bairro muito ruim, então, tipo, eu ia de bike, então, tipo, era cheio de poça de lama. Sei. Eu ia chovendo e, tipo, o pneu da bike jogava tudo lama em mim. Nossa, você chegava sujo no Senai. Não, eu cheguei no Senai, tudo cheio de pingo de lama, sabe? Aham. E eu pensei, porra, se eu voltar pra casa, eu vou escutar várias coisas, tá ligado? Eu preciso... Do uniforme sujo? Não, tipo, eu vou escutar, tipo, ah, faltou de novo, né? Faltou de novo, né? Ah, e os outros tá indo, né? Você entendeu? Sempre... Bota fé. Comparações indiretinhas. Porra, isso é chato, velho. Isso é chato. Ah, pra caralho, mano. Ainda mais uma, porra, uma mulher de 15, 16 anos. É, Senai era 16, já. Senai era 16. Daí, tipo, assim, isso eu acabei me formando, literalmente me formando no Senai, porque eu só queria, tipo, falar, tipo, ó, tô fazendo, tá? Mostrar pros outros, assim, ó, seus arrombados, tanto... Tô fazendo, tá ligado? Tô fazendo. Só ia no Senai fazer merda. Mas era mais uma questão de... Pra não escutar merda. Era pra não escutar merda, tá ligado? Pra ficar de boa, né? Você entendeu? Ah, o, exemplo, ah, o Luiz joga à noite, mas ele faz no Senai de tarde e estuda de manhã. Só pra, tipo, ó, parar de falar, tá ligado? Tipo, ó, parar de falar de mim. Mas você curtiu o curso que você tava fazendo ou não? Não. Aí que vem... Aí que... E eu completei dois anos, tá? Dois anos. Todos os dias de manhã. Dois anos. Faltava às vezes também. Mas todos os dias de manhã. Dois anos, cara. Era um bagulho que eu não gostava. E eu falava abertamente com os meus professores do Senai. Falava, ó, não gosto, cara. Isso aqui não é pra mim, não. Daí, quando chovia, eu chegava atrasado. Sim. Daí, uma vez, eu tomei uma bronca de um professor. Aí que mudou minha... Aí, tipo assim, mudou minha percepção. Ele chegou, ele falou assim pra mim. Luiz, quando você chegar atrasado, o que o seu chefe vai falar pra você no seu serviço? Aí me pegou, velho. Eu lembro até hoje, mano. Eu lembro até hoje. Aí me pegou. Aí eu falei. Calma aí. Então, eu tô aqui dois anos. Acordando cedo. Vindo pro Senai. Vai de chuva de bike. É bike tudo fundida. Pra mim, trampar pros outros e ainda ter que escutar merda se eu me atrasar por causa da chuva. Porque eu tô de bike. É. Aí eu falei, não. Isso aqui não é pra mim, não, cara. Não é pra mim, não. Então, foi nesse momento que você teve, tipo, o slap pra querer... Pra, tipo, não querer trampar pra... Mas você nem tinha consciência de empreender? Não. Pior que não, cara. Você só fala, mano, eu não quero ser... Eu não quero trampar em empresa. Sei. Bota fé. Aí eu já peguei raiva. Falei, não, mano. Eu não quero trampar em empresa. Uniformezinho, pá. Não, e nessa época, mano, você tinha essa cabeça aí, você falasse isso... 2.000 e 19. Tipo assim, o pessoal ia pirar, né, mano? É, pô. Porque, tipo, assim, pra eles na época, tipo, o sucesso era a pessoa que fazia um Senai. O Senai era, tipo, nossa, fazer um Senai. Ou que fazia uma facul depois, tá ligado? Seis. Nossa, se deu bem, tá ligado? Mano, fez uma facul de engenharia, tá ligado? Porra, se deu bem. Vai ganhar 3.000 e vai se fuder pra trabalhar o dia inteiro. Você entendeu? E, tipo, e não vai sair dessa, tá ligado? É, e não vai sair dessa. E o grupo infinito aí, né? Aí, aí... A realidade do 99% das pessoas. Aí eu já, tipo, me entendi que, tipo, ó, não quero trabalhar pra ninguém. Aí, aí que vem várias etapas da minha vida. Tentei um canal no YouTube de jogos. Você foi youtuber? Entre aspas. Isso aos 16 anos, né? Aos 16 anos. Tá, aí, quando você começou a querer empreender, e aí você começou a caçar algumas maneiras de fazer dinheiro sem ter que... Sendo eu. Sei. Fazer dinheiro com o que eu gosto. Eu gostava de jogar na época. Mano, velho, eu comecei a fazer canal de jogo. Comecei, velho, eu dava vida, pô. Eu dava vida. Nossa, e, tipo assim, uma coisa que eu sempre falei pras pessoas da minha família. Me dá um computador que eu vou fazer algo foda, tá ligado? Mano, eu sempre pedi um PC pra todo mundo. Bota fé. Ah, tira um... Aquele PC que você tinha já não seria muita coisa não, né? Não, era um PC. Ele não tinha nem placa de vídeo, cara. Era um Core 2 Duo. Não, um Pentium. Então, Pentium. Nu. 4 GB de RAM. Eu comecei a fazer drop nos PCzinhos desse aí também, filho. É, pô, né? Esse PCzinho que você abre 10 guias do Chrome, o trem já tá... Então, a minha primeira placa de vídeo eu comprei de um amigo meu, que ele fez parceladinho no boca a boca, tá ligado? Bota fé. Demorei pra pagar ele. Fui pagando do jeito que dava. Consegui fazer meu canal por causa dele. Sim. Fiz meu canal de jogos, não deu certo. Não deu certo. Aí, daí veio a onda do Júlio Cicielo, vlog, pegadinha. Aí eu assistia muito. Porque, mano, eu só queria me entreter. É aquele bagulho. Eu só quero sair da minha realidade e me entreter. Aí eu falei, não, vou começar a fazer isso, velho. Vai dar certo. Vou ficar grandão. Eu falei, não, demorou. Vou fazer meu canal de vlog. Aí, beleza. Isso, canal de vlog de 2018, 2017, por aí. Top. E aí você já tinha uns 16, 17 anos de idade, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ah, já tava praticamente maior. Não, não, não. 16, 17, por aí. É, eu sorri de idade, mas é por aí. 16, 17. E aí, tava meio que no Senai, indo forçado, que nem no sair dessa realidade, né? E com o canalzinho do YouTube, de vlog. Bota fé. Daí, beleza, cara. Aí começou de novo o julgamento. Por causa que você tava querendo não empreender e fazer essas coisas? Não, por causa do canal do YouTube. Aham. Porque, tipo, o canal do YouTube meu era descontraído. Então, tipo, era pegadinha, coisas engraçadas que eu gostava de fazer. Só pra mim me entreter, sabe? E, tipo, querendo ou não, era uma visão foda. Porra, um canal do YouTube nessa época, seguindo firme, agora poderia... É, hoje ia tá... Entendeu? Sim. E a turma começava a me zoar. Me zoar muito, me zoar muito. Tipo, ah, o canalzinho, né? Canalzinho. Ah, aquela... Olha lá o YouTuber chegando aí. YouTuberzinho, né? E aí, bateu seus 50 inscritos? É isso, mano. Chegando sem, tá? Eu não sei se... Eu fui... Antes de começar no Dropshipping, eu também era YouTuber, né? Só que era de Fortnite. Tinha um clã de Fortnite, aí eu também produzi. E é assim, né? A galera, porra, ele bateu um pouquinho. YouTubezinho, né? Né? E começaram a me zoar. Vamos escrever lá pra te ajudar, beleza? Se não... Começaram a me zoar. Nossa, mas uns vídeos de tonto, né? A turma da escola. Que isso, mano? Ô, Luiz. Pra que fazer isso, cara? Vai estudar. E eu, que nem bobo, na frente da câmera, tá ligado? Daí, velho. Aí eu... Pô, julgamento de novo. Daí, eu acho que eu... Ah, eu não lembro quantos inscritos tinham o meu canal. Tipo, não tinha muito, mano. Não tinha muito. Não tinha muito. Pegava, tipo, 800 vídeos. E quem você falava pra essa galera que ficava te julgando, mano? Ficava quieto, velho. Ficava quieto. Eu não tinha... Não, só demorou. Só vamos ver lá na frente, então. Não, nem isso, mano. Só aceitaram? Não, eu só não tinha atitude, tá ligado? Sei. Eu só, tipo... É isso, né? Tá, eu não conseguia, tipo, porra, cala a boca ou algo do tipo. Só demorou, tá ligado? Daí, mano, eu parei com o canal. Parei com o canal. Parei com o canal. Mas por que você parou o pornô? Você já tava de saco cheio? Não queria fazer mais? É. Escolas, um ano, cara. Escolas... Demais, demais. E quando que você tem o Slap pra começar a empreender ou achar o Dropshipping? Onde você achou o... Aí que vem. Aí eu tava no... Tava acabando o Senai já. Daí, beleza. Aí meu irmão, ele começou a, tipo, a ver, tipo, vendas online na internet. É ele aqui? Tá ligado? É ele ali. Ele começou vendas online na internet. E nessa, eu só tava jogando, tá ligado? Jogando e fazendo o Senaizinho, escolinha. Sei. Só de boa. Quase me formando já. Quase me formando. E ele começou a estudar mais sobre essas coisas. Vendas online. Deve... Como é que você conhece o Dropshipping? Foi pelo... Um podcast do... Não, foi pelo Tomé Marcos. Pelo Tomé? Depois do seu podcast, deve ser o podcast, comecei a executar mesmo. Com o meu podcast? Ficou, lembro até hoje, do foninho preto, cabelão, blusa branca. É que eu tinha um podcast, rapaziada. Muito antigo. E esse podcast acabou viralizando e muita gente no Dropshipping começou por causa dele também, né? 2020. 2020. Em junho de 2020. Na verdade, esse foi o seu irmão que você apresentou o Dropshipping. Isso. Foi ele. E ele conheceu o Dropshipping através de um podcast meu com o Ryan Santos. Isso. Do 1 milhão aos 15 anos em 2020. 2020. Então, em 2020, você conheceu o Dropshipping. Isso. Em 2020, eu conheci o Dropshipping. Mano, eu acho que isso é muito massa. Só comentando antes aqui. Porque, tipo assim, grande parte das pessoas que me conhecem, geralmente eu me conheço através de anúncio ou através de podcast. E como esses podcasts explodiram, pode ser o caso desse aqui também. Então, ó, deixa o like, se inscreva. Principalmente se tá gostando da história da Luiz. Agora entra a parte do conteúdo e a parte onde vocês vão ver a virada de chave que aconteceu na vida dele. Desenvolvimento. É. Então, deixa o joinha aí e vambora. Porque, mano, tem que impactar cada vez mais pessoas. E a gente tá vendo o poder que um podcast que eu gravei trouxe pra, tipo, centenas de milhares de pessoas. Muda, mano. Muda vidas, velho. Muda vidas. Muda vidas. E agora você pode tá... Mas pode também tá mudando a vida de outras pessoas com esse podcast, mano. É muito louco, né, velho? É muito louco. Tá, então você... Em 2020, conheço dropshipping. Ele te explicou mais ou menos que era dropshipping ou você ficou meio perdido, assim? Não, me explicou. Ele falou, ó, você pega um produto... Tipo, é que ele também não sabia 100%. Mas ele, ó, você pega um produto, daí você compra do fornecedor e você vende pra pessoa. Ao ser bugado, assim, como assim? Não, você compra do fornecedor, você vende pra pessoa e você ganha dinheiro. Daí eu falei, ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Ah, só precisa do PC, né? Eu falei, opa, ganha dinheiro. Computador. Aí foi juntando, tipo, sabe? Tipo, a minha comunidade, sabe? Tipo, o que eu fazia dia a dia. Gostava de ficar no PC. Sei. E o PC não me dava dinheiro? Aí encontrou uma válvula de escapou. Aí, foi drop. Tá ligado? PC e dinheiro junto. Falei, nossa. Só explicando. Pra quem não sabe o que é dropshipping, é basicamente você comprar um produto físico, né? Vender produtos físicos. É um fone, um relógio, uma panela de todos os nichos. Tem mais de 35 milhões de produtos pra você vender. E aí você monta uma loja virtual. É bem simples montar, você não precisa entender de programação, design, nada. E você compra produtos do seu fornecedor. E o seu fornecedor entrega diretamente pro seu cliente. Então, vamos supor, a Dona Maria comprou na loja XYZ. Na sua loja. E aí você vai lá e faz o pedido com o fornecedor. E o fornecedor entrega diretamente na casa da Maria. Então, você não precisa de estoque, não precisa de investimento inicial, tipo, baixíssimo. E o mais louco é que, tipo, com o próprio dinheiro da Maria, você envia o produto pra ela. Nossa, isso. E pega o lucro e já... Dá pra começar qualquer um. Então, tipo, foi isso que, tipo, eu falei, porra... Foi isso que você viu no dropshipping, que você acendeu o que ela chama, assim. Tá ligado. Eu, quando eu conheci o dropshipping, mano, tipo, assim... Eu buguei. No mesmo dia. Eu só... Mano, tipo, assim... O dia inteiro eu ficava vendo vídeos de dropshipping, mano. É. O dia inteiro. Eu não fui tanto nessa intensidade, não. Você não... Ele me apresentou o drop. Acho que eu tinha 17 anos. Tava perto de fazer 18. Daí, aí outra virada de chave. Eu fiz 18 anos. Fiz 18. Tava na casa do amigo meu. Fiz 18 lá. Comemoramos. Beleza. Voltei pra casa. Sentei na minha cama. Falei, demorou. Fiz 18. E agora? Tô de maior. E agora? E agora? Daí, eu tava conversando com meus amigos, porque, tipo, tudo da mesma idade. Todo mundo fazendo 18. Os caras, não. Tirar minha carta. Vou comprar uma moto. Vou trampar em tal empresa, que agora o cenário tá acabando. Já vai indicar eu em tal empresa. Daí, eu falei, porra... Eu não tenho dinheiro pra tirar uma carta. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma moto. E não quero trampar na empresa. É, fodeu, né, mano? Eu falei, nossa, eu tô lascado. Tô lascado, velho. Daí, eu tive a ideia de fazer uma loja de roupas. De camisetas. Isso aí. No esquema de drop. No esquema de drop. Moletão da Palace. Champions. Tudo moletãozinho nacional. Essas coisas. E começar a vender. Aí, eu criei a loja, velho. Aí, eu criei a loja. Chamava no cap, velho. A loja. Porque eu escutava muito trap e tal. E os caras falavam muito no cap. Eu falei, não. Vai ser no cap. Um nome legal que não sei o que tem. Comecei a trampar. E nisso, eu tinha dois sócios. Que eram dois amigos meus. Dois amigos meus. E eu tive... Mas você começou... Alguém botou dinheiro? Como é que foi? Vocês começaram no seu PC? Então. Começamos no meu PC. No meu PC. Com dois amigos meus. Sei. Só que eu fazia tudo. Você fazia tudo. Os caras... Mano, é doido que... Tipo assim, eu também comecei com o meu primo. E os caras, ele meio que... Assim... É porque é foda, né, mano? Como é que você fala pro cara que o cara vai ficar milionário com o bagulho? É que também... Eu não acredito. Não é a vibe do cara, tá ligado? É. Respeito. Respeito, tá ligado? Não bateu. Não bateu a vibe dele. Tipo assim... Tipo, os meus amigos não tinham a mesma dor que eu tinha. Eu entendo. Sabe? Você entendeu? A dor que eu tinha era muito maior. Os caras já estavam em cômodo. Tô de boa. Os caras estavam com a vida de boa. Gostam de sair, gostam de beber. Tô de boa. Tinha um dinheirinho ali. Acabei de fazer 18. Lançar a motinha. Não vou ficar trampando em loja, não. Entendeu? E tipo, aí a gente conversou. Eu falei, velho. Deixa eu seguir sozinho, pá. Deus, moleque, entendeu? Eu só achei foda. Você falou, não, Luizão. Só uma outra dúvida aqui. O seu irmão, ele... Na época que você tava passando as dificuldades lá. Acontecebendo 12, 30 anos. Ele morava com você? Não. Morava com outra, tinha a minha. Então você também não tinha muito contato com ele, não? Tinha, mas não tanto. Não tanto como foi dos 17 pra frente, tá ligado? A gente tinha o contato de jogar uma bolinha, final de semana, pá. Foi quando você montou a loja com ele? Isso. É. Dos 18 pra frente a gente montou uma loja junto, mas eu já vou chegar aí. Daí eu, tipo, continuei nessa loja de camisetas. Fiz uma venda só. Primeira venda foi aí? Foi, foi. Minha primeira venda... E como é que é o sentimento da primeira venda, mano? Fiquei em choque, velho. Eu falei, porra, vendi. Mas e agora? Tá ligado? Nossa. O João foi me ajudando. Daí ele chegou... Você já trabalhava com o Drop? Eu tinha uma loja já e ele tinha outra. Entendi. Ele já tava fazendo esqueminha de uma loja já no padrão que é a nossa loja hoje. Ele já tava entrando nesse mundo. E eu tava no ramo de camiseta. E ele tava no ramo que é a nossa loja hoje em dia. Daí beleza. Daí a gente se juntou ali na Cal falando, não, demorou. Vamos entregar esse moletom pra ela. Moletom preto da Champions, sabe? Ela pediu... Eu lembro até hoje. Ela pediu M, chegou com a tag XL, e eu acho que o tamanho P. Puta, mano. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Eu lembro assim, mano. É, então tipo... E eu... Mas você não tinha contato de fornecedor bom na época, não? Não, não. Eu comprei de uma loja que fazia drop, eu comprei do drop em cima do drop. Eu comprei de uma loja que já era drop, eu comprei deles, e enviei de geração pra cliente. Nossa. Daí, nossa, daí deu um morrolo, cara. Deu um morrolo. Aham. Que já sabe, cliente, tipo, ah, não sei o que tem, tá certo. E eu não... Tipo, primeira venda, eu não sabia o que fazer. É, isso é o problema, quando você não tem conhecimento e direção da parada, né, mano? Nossa, eu tava perdido, cara. Você não tinha comprado... Você não tinha treinamento? Você tava vendo só vídeo do YouTube gratuito e foda-se, né? É, e foda-se, e foda-se. Tá ligado? Bota-se, é. E foda-se, tipo... Treinamento, né? E nem, tipo, sonhava em comprar, sabe? Nem imaginava, tipo... Não, nem imaginava. Daí, beleza, fiz essa venda, consegui resolver com ela, ficou com o moletom lá, é nóis, beleza. Continuei postando camisetas na loja. E a loja foi consideravelmente crescendo. E sua avó falava alguma coisa? Você tava começando com o PC e tal? A Didinha. Adivinha? Ah, saiu do Senai. Tem que arrumar um emprego, né? Sei que tem. 18, né? Tá ligado? Mano... Tá jogando aquela direta, assim... Isso me prejudicou muito, mentalmente. Mentalmente me prejudicou demais, cara. Comparações, tá ligado? E, tipo... Ah, seu primo faz aqui... Tipo... É, tipo, ah, seu tio fez tal coisa quando ele tinha 18 anos. Já tava aí, já tinha um emprego. É, isso é foda, mano. Tem a moto. É foda. Eu tenho raiva de moto, mano. Eu tenho raiva de moto, velho. Nossa, velho. Hoje tem grana pra comprar a moto e foda-se. Mas eu nunca vou comprar a moto. Eu tenho raiva, velho. Tenho raiva. Velho, tipo assim... Porque, tipo, quando você faz 18, todo mundo arruma um emprego, tira uma carta e compra uma moto. Eu já tenho 20 anos. Eu posso, tipo, comprar um carro, posso tirar minha carta e eu não tirei minha carta até hoje. Pô, tem que tirar. Ah, mas tipo... Sei lá, mano. É um bagulho interno, sabe? Tipo, todo mundo sempre falou isso. Ah, tira essa carta, tira essa carta. E eu nunca conseguia. Agora que eu quero... Mano, tá ligado. E aí, tá. Sua lojinha tava começando a andar. Aí tava começando a crescer e a loja do João tava começando a crescer. Que é do seu irmão. Isso. Aí eu ei pra ele. Ele olhou pra mim. Ele falou, porra, nós tá trampando meio que junto. Nós dando um discorde. Ele resolvendo o pior da loja dele e eu resolvendo o pior da minha loja. Ah, você ficava se ajudando nessa época. Você entendeu? Ele resolvendo o pior ali. Ele dava um helpzinho aqui. Eu dava um helpzinho ali. Entendeu? E nessa época... Nessa época vocês me acompanhavam? Ele mais. Ele mais, pô. Ele mais. Ele mais. E nessa época, tipo assim, eu já mexia com o Photoshop. Já conseguia fazer, tipo, um Instagram da loja legal. Sei. É, logotipo. Então, tipo, já era amador, mas nem tanto. Você entendeu? Daí, beleza. Daí, olhei assim pra ele. Daí, né? Falou assim, velho, já tamo meio que trampando junto. Tá ligado? Por que não juntar as duas? Genial, mano. Aí, porra. E aí foi o boom. A melhor ideia que a gente já teve, tipo, mano. Bota fé. Juntar umas duas... E vocês dois, você acha que vocês se complementam? Ah, mano. Sócio do segundo? Vai? Uxi, demais, velho. Demais. Porque, tipo assim, sócio, tipo assim, a pessoa tem que resolver uma coisa, você tem que resolver outra. É, e quando é a mesma pessoa, tipo assim, vocês têm as mesmas características, não dá certo. Tem que ser pessoa diferente. Tipo, ele tem que me complementar em tal parte, eu tenho que complementar em outra parte. Tá ligado? Tem que ser assim. Então, tipo, esse, tipo, foi meio que juntou. Tá ligado? Daí a gente começou. Aí, velho, e vocês começaram nessa loja junto, vocês tinham 18, 17, 2020, 2020, quase 21. Final de 2020 ali, né? Final de 2020. É, final de 2020. É, agosto, setembro, se eu não me engano. E tinha grana pra investir, tava começando os perrengues, vendia muito, não vendia nada. Tinha grana nenhuma. Tinha grana nenhuma, aí começou a pandemia. Não, a pandemia já tava já há um tempo, é? Não, não é. É. Mas começou o boom da pandemia, né? Começou. Não, o boom começou em março, mais ou menos. É, só sei que, tipo, começou aquele auxílio mesencial, sabe? Ah, bota fé. E eu tinha 18. Fui lá, papum, auxilião, luizão. Fui, peguei o auxílio, daí comecei, tipo assim, pô, peguei o auxílio, tá ligado? Cara, tipo, nunca tive uma grana, que que eu fui fazer as primeiras coisas? Lanche. Comprei lanche, comprei roupa, bota pra mim, tá ligado? Tipo, gastei, comprei o mouse, investi no PCzinho, daí as outras parcelas do auxílio, juntei. Falei, João, mano, a gente já tava com a nossa loja, montada e tal. Já tava com a loja montada, trampando todos os dias, mas não vendia. Daí eu falei, velho, vamos pegar e vamos fazer uma marca de camiseta, sabe? Aham. Peguei, eu tinha, eu lembro até hoje, acho que foi 750 e poucos reais pra mim fazer a camiseta da minha loja, fazer uma camiseta listradinha, pá, só tinha essa grana, não era nem Pix, eu era o começo do Pix, eu era TED, não lembro. Fornecedor falou, vamos fazer acho que 20 e poucas camisetas, deu 700 reais. Aí eu me senti já empreendedor, já falei, nossa, eu dou 700, as camisetas voltam, eu faço 1.400, daí eu pego 1.400, tão fácil assim, né? Daí eu pego 1.400, compro uma camiseta, faço x, daí eu faço vai, daí eu falei, nossa, eu vou ficar ricão, eu pensei. Esse sentimento? Eu não pensei duas vezes, velho, não, não demorou. Eu não sabia dessa história não, você não sabia? Não, não sabia que você tinha começado a... Nossa, mano, teve muita coisa, velho, então tipo assim, daí eu fui, mano, eu paguei esses 750 reais, isso aí, pro fornecedor. Nossa, mano, deu um frio na barriga, deu um frio na barriga. Eu falei, porra. Em que que deu dessa história aí? Daí as camisetas chegou, chegou as camisetas, felizão, eu e o Jãozão, a gente foi, comprou bombonzinho, fizemos cartinha de agradecimento, eu tenho essa cartinha. Chegou tudo certo as camisetas? Aparentemente chegou tudo certinho, chegou todas, bonitinha, daí beleza, daí sempre que tava comprando, eram os meus familiares, você fala, compra aí, vai, compra aí, daí uma pessoa queria um G, vestia um G, ficava perfeito, daí vestia outra, camiseta G, ficava menor, as costuras já estavam tudo erradas, sabe? Nossa. Tinha G que era G, tinha G marcado só que era M, sei. Daí fui vendendo desse jeito, eu fiz uma cartinha, sabe, um flyer de agradecimento, eu tenho até hoje, eu tenho até hoje. Você tem, você bota aí na tela, então, esse flyer, fiz o flyerzinho, da primeira vez que o Luiz começou a vender ali, dessa loja que você tem até hoje, né? Dessa loja que você tem até hoje. E essa loja faturou mais de 1.5 milhões. 1.6. No começo, no começo do começo. No começo do começo, cara, acho que era em 2020 ainda, peguei todo esse dinheiro do auxílio, comprei as camisetas, chegou, já começou a dar B.O. E aí você viu, manão, uma mulher que fez drop mesmo, né? Não, aí, aí, o julgamento de novo. Pô, a galera que comprou, já tava errado os tamanhos, mas a galera beleza. Mas aí, e eram esses familiares ainda? Familiares, não julgaram tanto, mas amigos, mas amigos. Nossa, porque era uma camiseta mais pra rolê, tipo assim, vendeu pra geral, a pessoa usou um dia, lavou, a tinta da camiseta manchava tudo. Nossa! escorria, a pessoa mandava foto pra mim, aí, Luizão, que isso, mano, não tem como ficar com a camiseta não, e a camiseta tudo escorrida, toda manchada. Que isso, Você não consegue ficar com a camiseta? Eu também não consigo, e aí? Tá ligado? Que isso, Deu todo esse B.O. com, tipo, 90% das camisetas. Puta que pariu, mano. Aí, aí que eu peguei uma visão. Tipo assim, quando que as camisetas chegou, mano, era uma vibe muito foda, tá ligado? Na hora que deu B.O. nas camisetas, eu vi quem tava lá, tá ligado? Eu falei, tipo, velho, deu B.O. quem tá do meu lado, tá ligado? Tipo, mano, foi 3 pessoas, 4 pessoas, sabe? E tipo, tinha 20 camisetas, tá ligado? E tipo, as 17 pessoas, 16 pessoas que compraram, sumiram. Só que, só que, e claro, peguei a camiseta de volta, e essa turma, tipo, mano, eu tava muito amador, então, tipo, a pessoa levava a camiseta e não pagava. Falei, não, você paga semana que vem, só leva, só leva. Pegava sem pagar, dava ruim na camiseta, e vinha aqui em mim, sem pagar. Nossa. Não, pode trazer. Mas quanto que foi o gap que você falou, mano, eu preciso parar desse negócio de camiseta aqui, eu preciso fazer drop? Desse B.O. Eu falei, velho. Foi quase a disso que você começou a querer fazer drop? É, porque eu investi o dinheiro da camiseta, era o meu dinheiro, tá ligado? Aham. E eu queimei tudo, cara, eu queimei tudo, daí eu falei, porra, não vai dar certo, não vai dar certo isso aqui. Mas já tava, tipo assim, ó, o dinheiro que você tem do auxílio, era o dinheiro que intencionalmente eu tava juntando pra carta. O pessoal, o pessoal te julgando por causa do negócio, tava tentando empreender. Demais, demais. Familiar, amigo, todo mundo, mano, e você na filha, tentando encontrar algum jeito de sair daquela situação. Isso. Daí eu tinha dois caminhos, aceitar aquilo, e velho, não, ah, empreender, nossa, nada a ver. Vou, caminho tradicional, vou pegar um trampo, não quero empreender. Mas eu falei, velho, ó, eu pensei assim, não vai ser fácil, mas eu já errei agora. Eu não vou errar na próxima vez. A próxima vez eu vou analisar bem mais o fornecedor, eu vou fazer a loja do jeito certo. Você aprendeu com seus erros ali. Eu vou vender do jeito certo, porque eu não sabia vender também. Vou vender do jeito certo, então, agora eu tô muito mais forte, tô muito mais forte, entendeu? Sei. Eu não me olhei, tipo, porra, fracassei. Eu falei, não, eu errei, mas agora eu tô mais forte. Aí, nossa, aí eu fui que nem louco, cara. Aí eu fui que nem louco, nossa, daí eu com o João a gente se juntou, não, vamos fazer o site da loja, Instagram. Nessa época você não tinha nem site. Não, era só Instagram, só Instagramzinho, pai, só Instagramzinho. Caralho, bota sua... Não, vamos fazer o site da loja, fizemos o site, o site da loja, a gente não conseguia vender tênis, então a gente não conseguia pagar o site. Ficamos 45 dias com o site, que era um período grátis lá, já era, não conseguia mais ter site. Não tinha dinheiro pra pagar a Shopify, né? O site, isso, a Shopify na época. A gente continuou com o Instagram, Instagram e WhatsApp. Só pelo Instagram ali, vendendo no orgânico. Aí que a gente começou no orgânico de fato. Ó, vamos fazer post pra engajar, pra trazer mais seguidores. Só explicar aqui pra galera que não sabe o que é orgânico, basicamente é você fazer tráfego, né? Mostrar seu produto pras pessoas, sem ter que investir por isso. Porque grande parte dos anúncios que vocês veem no YouTube, no Instagram e tal, tem pessoas investindo dinheiro, chama tráfego pago. Mas o orgânico, são maneiras que você encontra pra mostrar anúncio... Achar mais clientes e trazer eles sem pagar. Só com base do seu conteúdo, você converte eles em venda. E a gente começou nisso. E aí você começou a postar Reels, TikTok, essas coisas? É, TikTok ainda não. Reels, TikTok, Reels, postagens, stories. E a gente foi crescendo. Começou 5 vendas por mês, 7 vendas por mês... Não, mas peraí, peraí. Fala pra galera qual que é o seu ticket médio. Ticket médio, pra quem não sabe, é o quanto que em média as pessoas gastam. Nessa época, era na faixa de 470, 500 reais. Ou seja, cada vendinha por mês era 470 reais, porque o produto que ele vende é um produto mais premium. Você tem importância pra falar o produto ou não? Não, 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 o produto não. Eu vendo tênis pra rapaziada mais jovem. Pra rapaziada mais jovem. Então, tipo assim, eu sempre brisei, tipo assim, tem que vender coisa de qualidade. Então, tinha que ser um produto mais high-end, sabe? Você pegava o mais top, né? E isso também foi uma coisa que dificultou muito. Imagina, você não sabe vender. Você não acompanha, tipo, eu não acompanhava ninguém, tipo, 100% no Instagram, no YouTube. Eu ia fazer no meu corre ali. Na doideira, foda. É, na doideira. Você já não sabe vender. Você não tem nem site. E o seu produto custa 500 reais, velho. É foda. É foda. Você não tem um site que faz credibilidade, você não consegue vender esse produto, mano. E um produto de 500 conto. Então, tipo assim, foi muito difícil. E aí você tava fazendo, assim, duas vendas por mês, três vendas por mês, quase nada, né? Isso, quase nada. E qual foi? E aí você já era 2021? 2021. Ou seja, já é ano passado, rapaz. Olha pra ele que loucura. A gente tá aqui agora... Que doideira, velho. São 24 de junho, às 5 horas da tarde, e isso tem um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás, ele tava começando a fazer duas, três vendas por mês, sabendo de absolutamente nada do mercado, como é que funcionava, etc., pra vender. E agora tá aqui, ele vai contar mais pra frente o que aconteceu na vida dele, foi mandar sozinha, alugou a AP, comprando as coisas, já tá alugando o escritório com a equipe, mais de 1.5 milhão faturados, e tipo, num espaço curtíssimo de tempo, mano. Curtíssimo, curtíssimo. As coisas acontecem de uma maneira, tipo, muito exponencial no mercado digital. Foi, tipo, foi loucura. Foi, de novo a sua vida mudou de cabeça pra baixo, né, né? Tipo, aos 19 anos, tipo, vendia, tipo, 10, no máximo, tênis por mês. E aos 20 milhão na conta. É loucura, loucura, é loucura. É loucura. Então, entramos em... Em tráfico orgânico. É, e aí você fazia alguns postagens, você, tipo assim, mostrava os tênis, tal. Daí começou a crescer a loja. 3 milhão por mês, 4, tal, tal. Porque seu perfil também tava crescendo mais, as pessoas estavam conhecendo mais sua loja. Isso. Mas aí, a loja é crescendo, entre a... A loja que a gente fala é só o perfil, né? Porque ainda não tinha o site. Não tinha o site, era só o perfil e o WhatsApp. Aí a loja é crescendo, consequentemente, quanto mais você trabalha, você vai colher mais frutos, certo? Sim. E eu trampava muito ali no PC, ficava, mano, no PC, no PC. O dia inteiro. E aí, minha vó não aguentou, pô. Você entendeu? Como assim? Aí, tipo assim, aí começou, tipo, ah, não faz nada, sabe? Tipo, ah, fica o dia inteiro aí. Aí, tipo, começou a pegar muito no meu pé, muito, 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 muito no meu pé. E, mano, o climão só ruim, a gente só discutindo, só discutindo, e chegou um dia que ela chegou e falou, vai, vai embora da minha casa. Tipo, expulsou assim. Eu tinha 18 anos, tipo, faz uns 5 meses que eu tinha 18 anos, algo do tipo, falou, vai embora da minha casa. Tipo, vai, sai. Por causa que você tava fazendo drop? Não, tipo assim, por causa que, tipo, eu não era o neto que ela queria, tipo, sabe? Ela, nossa, vagabundo, não faz nada, não vou sustentar não, vai. Caralho. Assim, tipo, assim, assim, velho. Daí foi mais um bate, tá ligado? Aí, eu peguei minhas coisas, tipo, no mesmo dia, e fui pra casa do João. Aí, velho, aí, eu cheguei, pensei, porra, e agora? Outra vez, aos 12, aos 12 anos, eu pensei, porra, e agora? E aos 18 de novo? Porra, e agora? Tá ligado? Mas você não tinha uma esperança que o drop ia dar certo, não? Então, aí que tá. Aí, velho, nossa, aí, tipo, eu tava, tipo assim, eu tinha escutado tanta merda de tantas pessoas, que eu, eu só queria, tipo, pensar assim, tipo, eu sou foda, e tipo, essas pessoas não sabem o que estão falando. Aí, tipo assim, minha fé no drop, cara, tipo, na loja em si, foi aqui, velho, foi aqui. Eu falei, mano, eu tenho que provar, eu tinha que provar pra mim mesmo, que eu não era o Luiz, que a pessoa, a turma falava. Eu queria provar pra mim mesmo, tipo, ó, eu não sou esse cara, velho, eu não sou esse cara, tá ligado? E eu tava morando na casa do Jão, e uma curiosidade muito louca, eu morava na casa do Jão, no colchãozinho, no chão, ali, e tipo assim, e todo mundo falava, velho, coloca a sua cama, monta a sua cama, minha cama de solteiro, tal, monta a sua cama aí no quarto do Jão, e, tipo assim, eu nunca falei isso pra ninguém, mas tipo assim, velho, eu não, eu não, tipo, eu queria montar minha cama, sabe? Fiquei, tipo, eu fiquei três meses na casa do Jão, eu montei minha cama na última semana, que eu tava na casa do Jão, então tipo assim, eu fiquei todo esse tempo dormindo no chão, e acordava e tirava o colchão, por quê? Eu acordava e sabia o meu lugar não é aqui, você entendeu? Sei, todo dia, você não queria se acomodar ali, você já queria? É, pô, eu acordava e falava, meu lugar não é aqui, meu lugar não é aqui, e tipo assim, aos 12 teve uma confusão na mente, aos 18 de novo, e aos 18, tipo, é dois anos atrás, cara. É loucura, mano, é loucura, parabéns, pô, tem três anos, há três anos atrás, minha mãe trabalhava de faxineiro, eu tava começando meu negócio também, mano, é muita doideira, ia nos 160 reais no bolso, emprestado do irmão, é muita doideira, cara, é loucura, três anos atrás, velho, nossa, daí tipo assim, aí, aí eu comecei, tipo, ó, meu lugar não é aqui, meu lugar não é aqui, e começou, os familiares que moravam na casa do Jão, começaram a tentar me ajudar, ó Luiz, pega o quarto do fundo, tira a sua carta, mano, veio de novo isso aí, tira a sua carta, tira uma moto, vai trampar de motoboy, algo do tipo, constrói um quartinho no fundo, faz o seu cantinho, e eu, pô, eu não quero isso, cara, eu não quero isso, daí eu comecei a entregar currículo, só pra, de novo, a mesma coisa do Senai, só pra geral ficar de boa comigo, você entregava currículo pra fazer a média, com o motoboy, e aí 5 anos já tava... Não, entregava currículo pela cidade, e por e-mail, não, e-mail, tipo assim, de carona com um amigo meu, que me ajudou também. Mas aí você já tava começando, tipo assim, já tava em batinhada? a loja já, tipo, já vendia 10 por mês, 10 tênis. Então você já fazia uns 5 mil reais por mês nessa época, de faturamento. Tá longe. Ah, de faturamento? Não, dava uns, ah, não vendia pouco, vendia um pouco mais, vendia, tipo, uns 3 mil, 4 mil, 5 no máximo, de faturamento. Isso não dava mais do que, sei lá, 400 de lucro, né? É, tipo, ah, dava muito pouco, 400, 300, e essa grana... E eram os custos que era da Shopify, né? Não, não, aí a gente usava no Binshop, era 50 só por mês, só que o resto dessa grana, a gente ajudava lá, a gente comprava comida, comia lanche, sabe? Então a gente gastava, tipo, esse dinheiro com comida. E, tá, e aí, em maio de 2021, você comprou treinamento, de onde que surgiu essa grana? Essa grana, eu tava na casa do João, a gente dividia o computador na mesa, tinha trampado junto ali. Isso, você lançou o treinamento. Em maio de 2021, essa foi a segunda turma, então? Isso, foi a segunda turma, eu não tinha grana, nenhuma, a loja não fazia grana também, tá ligado? Isso aí. E eu pedi pra minha prima, o cartão dela. Isso aqui vai mudar a minha vida, compra, pelo amor de Deus, me presta o seu cartão. Ela falou, não, demorou. Ela acreditou no seu, né? Pode passar o cartão aí. Mas por que que você decidiu comprar treinamento? O que que te levou a fazer isso aí? Cara, tipo assim, a nossa história meio que bateu. Tipo assim, eu queria ir contra o sistema, sabe? Eu não queria ser mais um, eu não queria entrar no caminho dos lados. Quando você falou isso, eu saí do caminho dos lados, eu falei, tipo assim, cara, se ele consegue, tipo assim, se ele consegue, por que eu não, sabe? Eu falei, não, eu vou nessa. E aí você, e é doido que eu também, quando eu comecei, eu também peguei cartão emprestado com meu irmão, né? Tipo assim, vai batendo a história de novo. Batendo de novo, batendo de novo. E aí você pegou o cartão emprestado com sua prima, comprou o treinamento. Em 12 vezes. E o que que você fez quando acabou de receber um e-mail? Você começou a devorar o negócio ou não? Véi, devorei o negócio. Aí que, tipo assim, aí que eu fui entender, porra, eu faço drop e drop mesmo, você entendeu? Eu já fazia o drop, só que eu não estudava a fundo. Você não entendi, não tinha muito conhecimento aprofundado no negócio. pra dar um up. Entendeu? Aí eu virei pro João, falei, velho, vamos reformular o site, vamos fazer fotinha, legenda, tal, tal, tal. Inscrição bacana, etc. Velho, aí que o jogo começou a virar. Aí, em três meses, eu juntei 750 reais. com o lucro do drop? Isso, com o lucro, porque, tipo, a gente dividia, entendeu? Sei, mas aí você tava continuando com o tráfego orgânico, né? Fazendo wheels, etc, só que você já tava com loja, e pelo fato de você ter tido com loja, já tava começando a conseguir escalar um pouco mais as vendas. Isso, aí já vendia, por uns 15 por mês, pá, a gente já fazia uns 1.500, 2.000 reais por mês. De lucro. De lucro, de lucro. Daí a gente dividia entre si e ajudava minha tia. Daí, beleza, em três meses, eu juntei 750 reais. O que que eu fiz? Outro gancho. As camisetas, que a gente falou lá atrás, foi 750 reais. Aham. O investimento. Em três meses, eu juntei, literalmente, 750 reais. De novo, o que que eu fiz? Velho, eu tinha o meu cachorro, eu tinha o meu PC, o meu colchão. Falei, mano, vou pegar um AP. Literalmente, com 750 reais, que era o dinheiro do AP. Com 750 reais, que era a primeira parcela do AP, você decidiu morar sozinho? Porque, tipo assim, quando que você tá em um lugar que as pessoas, tipo, não botam fé no seu potencial, no seu empreendedorismo ou na sua visão, você certamente, você fica limitado. Bota fé, essa visão é máxima. Se você quiser trampar até quatro horas da manhã, a pessoa vai, tipo, vai pensar que vai, tipo, eu não julgo. Sim. Porque você conhece pessoas, tipo assim, a mentalidade dela é outra. É diferente. E ainda mais naquela época. E vira mais uma âncora do que algo que vai te impulsionar. Eu falei, velho, eu preciso ficar sozinho, tem que apostar em mim, ficar sozinho o dia inteiro, trampar de madrugada se eu quiser, sabe, fazer o que eu quiser, mesmo... E aí, com 750 contas na conta, você... Peguei o AP. Peguei o AP. Olha pra você que doido, ele tinha 18 anos, 19. É, tinha acabado de fazer 19 anos. Acabado de fazer. Nossa, e tipo, eu tenho 20 agora, fiz 20 agora de pouco, em abril. Olha isso, então, tipo assim, eu tinha acabado de fazer 19 anos, velho, nossa, foi o pior aniversário da minha vida. Que isso, por quê? Porque eu tinha acabado de fazer 19 anos, eu não tinha um lugar definitivo pra morar, sabe? Mano, eu não tava feliz, sabe? Eu, tipo, eu tava... Demorou. Tá ligado? Só demorou, vamos aí... Porque eu tava vingando ainda, né? Você tava com o cu na mão ainda de muita coisa. É, tipo, não, só eu não tava feliz. Porque antes eu pensava que com 19 anos, eu já teria, sabe? Já seria alguém. Você entendeu? Sei. E 19 anos eu tava pior ainda do que com 18. Sei. tipo, minha vida só vai... Só vai caindo. Você entendeu? Só vai caindo cada vez mais. E eu não tava feliz. Daí eu peguei meu AP, já com 19, acabado de ter feito 19, peguei meu AP, velho, em um mês, morando sozinho no AP, eu fiz o mesmo salário que eu tinha feito em 3 meses, lá na casa da minha tia. E um mês no AP. Certo. Então, tipo assim... Virado no trampo ali, focando... Você entendeu? Mano, isso é foda, porque eu também só consegui, tipo assim, começar a escalar minha operação, minha vida inteira, quando eu comecei a realmente focar na parada. Você entendeu? Mano, eu sozinho, tipo, velho, eu parei de contar, mas acho que foi entre 28 e 29 finais de semana. Grande casa. Grande casa. Trabalhando, sei o seu cachorro aí. Vou sair, a única coisa que eu fazia era sair com o meu cachorro. Passear com ele. Isso. Isso. Sair com o meu cachorro na casa do João, voltar pra minha casa. Top. E aí, você... Só focada. Começou a ganhar, sei lá, 750 mil reais por mês, já começou na casa dos 1.200, pagar o aluguel, o internet, ceda. E aí, isso era em junho, mais ou menos, de 2021, do ano passado. Isso, perfeito. Caralho, tem exatamente um ano, mano, por aí. É, um ano. Tá, fez um ano, dia 11, que eu peguei o meu apartamento. Então, agora faz um ano, tipo, 10 dias. Ele acabou de se mudar também agora, rapaziada. Ele acabou de ir para o apartamento. Peguei outro AP, mobilhei ele tudo de uma vez, cara, loucura. loucura. Tá, e aí, em junho, estava nessa fase, em novembro, ele veio aqui pra uma consultoria aqui em BH, mas até em chegar lá, o que aconteceu, velho? Tipo assim, o que que rolou de junho, até novembro ali, que a gente se encontra pela primeira vez? Todo mês a minha empresa dobrava. De lucro? Aham. Então, em junho você fez mil reais, em julho? Não, em junho eu fiz 850 reais. Aham. Depois dobrei, dobrei, chegou em novembro, a gente já estava fazendo 6 mil. De lucro líquido por mês? Orgânico. E aí, o que que você fez quando você começou a ganhar dinheiro assim, mano? 100% orgânico. Isso aqui pariu, mano, olha isso, tipo assim, a única coisa que eu fiz, tipo assim, a gente tirava o dinheiro de cada um, e eu basicamente sobrevivia. porque quando você mora sozinho, tipo, você literalmente, tipo, precisa de dois mil no mínimo pra você viver ok. Comer, tipo, algo decente. Mas você já estava vivendo de drop, mano? 100%. Não, Você já estava vivendo com a parada que você curtia? É, pô. De PC, já estava no PC, não estava pegando ônibus, nem nada? Eu nunca trampei em outra coisa, tipo, de, é, empresa ou algo do tipo, nunca. Nunca. Nunca de empresa, só sempre com o meu PC. Eu já estava vivendo do drop, e aí que teve a parada da história, do concurso, do novo dropship, de contar a história. Aí, velho, eu já fazia parte do curso, já fazia parte do curso, minha loja sempre, cada vez evoluindo mais. Aí, eu contei a minha história lá, e, velho, aquilo, mano, aquele videozinho, que eu fui esperto. Era um minuto de vídeo que era pra mandar, né? Dois, dois minutos. Eu mandei um de dois, mandei um minuto, e um vídeo de oito. De nove. Porque, porra, né? Tipo, não dava pra contar em dois. Então, eu já mandei um de nove junto, pá. Ano passado, a gente fez um concurso, para quem tivesse as histórias mais fodas, do treinamento, inspiradoras. E aí, o Luiz, ele ganhou em segundo colocado. O Mike, que é o, inclusive, eu deixei o podcast dele aqui no iCard, ele foi do engenheiro endividado, pai. Que história, cara. endividado, sei lá, de 7.500 reais, alguma coisa assim. Era mais. Pra mais de, era mais, né? 14, acho. 14 mil reais endividado, pra um milhão, em 45 dias. Brincadeira, cara. Bizarro. O podcast do Mike tá aqui em cima também. Mas tá, quando você ganhou esse concurso, então você já tava começando a ter uma condição bacana. Em novembro, a gente se encontrou, eu até vou deixar as imagens aí, rapaziada. Pera aí, só contextualizar aqui pra galera pra entender. Porque quando a gente chegou lá nessa consultoria, rapaziada, que foi uma consultoria presencial, o pessoal passou um dia inteiro lá comigo em BH, assim, o Luiz, mano, ele já tinha um resultado bacana, só que ele fazia várias coisas na loja dele, que impossibilitava ele de ganhar, tipo assim, um triplo. E eram coisas toscas, tipo assim, o gateway que tava mal configurado, então não passava direito. Que eu não trocava de gateway também. É. Site, que eu não trocava de plataforma. É. Então, E aí, o que aconteceu em novembro ali que você... Velho, em novembro eu cheguei, vi você e o Mike presencialmente, eu olhei, eu falei, velho, tipo, mano, beleza, você vê a pessoa pela internet é legal, você já sabe que a pessoa faz grana, você vê a pessoa igual eu, mas quando você vê pessoalmente, a gente falando de negócios, e você falando, Luizão, velho, você vai fazer muita grana. Inclusive, tem o Stories, que você gravou, você gravou, ó, esse cara aqui, o futuro vai fazer muita grana. Eu olhei, falei, vou? Sério, eu pensei, bota a story aí, bota a story aí. Daí, velho, ali foi outra virada de chave. Nesse dia. É, eu olhei, eu falei, pô, o Iago é igual eu, sabe? De novo, ele é igual eu, se ele que fez acontecer, ele falou que eu consigo fazer, nossa, eu cheguei, cara, eu cheguei, você chegou de BH. grandão, cheguei grandão. Falei, nossa, vamos trampar, não sei o que tem. Daí, veio a Black. Puta, eu lembro, foi bem quando que eu cheguei, foi três dias depois. Eu lembro, Black Friday. Nossa, daí eu fiz estratégia tudo no orgânico. A gente até adaptou as estratégias lá em BH. Então, é, a gente falou tudo no quadro lá. Daí, eu cheguei tudo no orgânico, fiz toda uma estratégia pra trazer o público no orgânico pra Black Friday na minha loja. E quanto que você vendeu na Black Friday? Quarenta mil, cara, quarenta mil. Puta que... Em novembro. Quarenta mil de faturamento em novembro. Em uma semana? Não, em novembro total. Ah, em novembro. Só no dia da Black foi vinte mil. Só no dia. E tinha dezenove anos de idade nessa época. Dezenove? E ainda tava no começo da loja, que o bagulho explodiu mais ainda. Daí começou a dobrar mais ainda. Era sempre dobrando. A gente tava em novembro. Isso. E aí, em dezembro, o que que rolou? Dobrou também. Acho que eu fiz oitenta. Oitenta? Em dezembro. Daí, janeiro desse ano caiu. Janeiro desse ano caiu, foi meio, foi, 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 foi bem ruim falar a real. Mas por que que você acha que caiu? Aí eu não sei, cara. Tipo assim, eu acho que tipo assim, a gente chegou, tipo, acertamos a estratégia na Black, e eu acho que ficou tipo algo, tipo, ah, acertei, vou só replicar. Só tipo, aconteceu que eu to vejo, tipo, não começou a converter, sabe? Você não tava mais no novo ali. É, tipo, o orgânico, o brand já não tava, tipo, tava só tudo igual. Daí, janeiro foi ruim, fevereiro foi mais ou menos, aí março, velho, nossa, foi virada de chave de novo, de novo, mais uma vez a virada de chave. Quanto você futurou em maço? 125 mil, ou 136 mil, algo do tipo. E quanto que deu de lucro líquido assim pra você? Nossa, deu uns 20 mil, por aí. Puta, mano. Deu muita grana, deu muita grana. O salário de um médico, velho. Deu muita grana. A gente tinha 19 anos na época, né? Ah, 19 anos, 19 anos. Velho, nossa, foi só loucura. E aí, quantos, mano, quando você fez 20 pau líquido no mês, o que que você falou? Porra, mano, tô feito, mano. O que que passou pela sua cabeça? Nossa, passa várias coisas, mano. Passa várias coisas, porque, tipo assim, quanto que eu fazia, tipo, 2 mil reais por mês, 1.500, era literalmente só viver. Sabe? Sobrava grana ali. É, era só viver. Tipo, eu fiquei um ano com o AP, só com a cama e a mesa do PC, cara. Um ano, um ano. Só isso, tipo, se eu quisesse comprar um sofá, eu não podia. Eu não podia. tipo, nossa, isso foi muito ruim, muito, 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 muito ruim. Tipo, passava na sala, tipo, pô, não posso comprar, tá ligado? Isso foi muito ruim. E aí, nossa, eu senti, tipo, uma liberdade. Aí, deu mais sangue nos olhos. Aí, eu falei, pô, agora, pobre, mas nunca mais. Aí, dobrou. De 130 e pouco, no outro mês, 200 e pouco, 250 e pouco. 250 mil. É, 250 mil. você já tava ganhando, sei lá, 50 mil de docolíquido nesse mês. Já, no próximo mês. Mas o que que você acha que começou a dobrar? Você começou também a fazer tráfego pago, né? Sim, sim, a gente começou a investir mais na empresa ainda, cara. Porque eu já comecei no drop, eu já tinha uma vida adulta. Você entendeu? Porque eu, tipo, na hora que a loja começou a vender consideravelmente, eu tava morando sozinho. Isso é um ensaio bacana, mano. Você entendeu? Ficar reinvestindo na empresa, né? Não ficar só tirando um grano. Isso atrasou demais. É, a minha vida em si, sabe? Não que eu, tipo assim, eu não teria como controlar. Mas isso atrasou muito, porque eu não conseguia reinvestir. Se eu reinvestir esse dinheiro, eu passava fome, cara. Sei. Você entendeu? E a hora que eu já não comia, eu não comia uns bagulhos da hora. Tipo, mano, era pão, miojo, sabe? Tipo, mano, coisa assim. E se eu reinvestir, já não já passava fome. Isso atrasou. Eu começar no drop nessa vida adulta já, me atrasou. Eu não consegui reinvestir no meu negócio. Sei. Aí quando que eu comecei a reinvestir, aí virou a bola de neve. Virou, nossa, virou a bola de neve. E aí abril você fez 250 mil? 256 mil em abril. Daí foi quando eu fiz 50 mil de lucro. E foi quando eu fiz 20 anos. Foi em abril. Foi uma sensação, sabe? Tipo, um conjunto de sentimentos que eu olhei e falei, caralho, tipo, um ano atrás, eu tava fazendo 700 reais em 3 meses. Fudido. Um ano depois, tópico médico. Tá ligado? Daí eu falei, porra, velho. Daí, sabe? Aquela sensação de, tipo, mano, liberdade. No dia do meu aniversário, eu ia, tipo, mano, eu ia sair, eu ia levar, tipo, a turma da minha família no Outback. Ia bancar, mas, tipo, uma pessoa da minha família passou mal, a gente não foi. Daí eu fiquei em casa. Velho, nossa, eu pedi de tudo, velho, em casa. Porque, tipo assim, uma coisa que me pegava muito, desde pequeno, eu nunca, tipo, pude comer as coisas que eu queria comer. Sabe? Então, tipo assim, nesse dia, mano, nossa, pelo amor de Deus, Iago. Gassou, né, Nossa, velho, eu me senti grande. Eu olhava o iFood. Batata frita, toma. Qualquer coisa, eu posso, posso. Toma, toma, toma. Nossa, nesse dia, nossa, eu chorei demais nesse dia também. Foda, mano. Tipo, mano, foi tipo um conjunto de emoções, sabe? Uma coisa que você não consegue nem explicar, né, velho? É, tipo, não tem como. Foi literalmente, de 19 anos, um cara que, tipo, na visão das pessoas, tipo, tava viajando, tava tipo, mano, loja, vai trampar, pega um serviço, fica aqui, não pega um apê não. Não, nossa, você vai, você vai passar fome, se você não paga o apê, você vai ser despejado. E, e por drento, era o cara, tipo, vou calar a boca de todo mundo, eu vou conseguir, eu vou fazer o meu, e não vou depender de ninguém, tá ligado? Foda. E exatamente um ano depois, do meu aniversário de 19, eu, eu tava fazendo meu aniversário de 20, e, tipo, foi o melhor aniversário de todos. É, tipo, um alívio, você se sente interno, sabe? É. É um alívio, você se sente interno, que, mano, eu queria que, se sentir isso, é difícil de explicar. É, é muito louco, é muito louco. E aí, maio, quanto se faturou? Maio, abril, maio, acho que maio foi 300 e pouco, 370. Esse último mês, né? 370. Deu quanto de duco líquido? Ah, deu na casa, 60, 70? 60, 70. Depois a gente fez 500, que deu na casa 200 e pouco. Agora, esse último mês? Esse mês agora? 500 meses e mês. Isso. Puta que pariu, o mês passado, no caso, mês 5, 500 mil. Ah, foi mais. Isso, é, mês 5, 500 mil, é, que eu sou mesmo de data. E mês 6, agora, a gente tá indo pra 500 de novo. Mano, não, peraí, só contextualizar aqui, mais cedo que eu tava conversando, trocando ideia com o Liz, eu perguntei pra ele, mano, quanto você já investiu em tráfego pra fatorar esse milhão aí? Quanto você já investiu em tráfego, mano? Menos de 50 mil reais. Mano, tipo assim, entra aquilo que, tipo assim, que a gente conversou, tipo, copybrain, tipo assim, eu não trabalho só com o meu site, eu tenho meu Instagram, eu tenho o Telegram da minha loja, eu tenho o WhatsApp da minha loja, eu tenho grupos da minha loja. E tem uma comunidade da loja dele, né? Então, tipo assim, é tipo, é um dropshipping misturado com marca, entendeu? Então, tipo, é uma bola de neve, é literalmente uma bola de neve. Tipo, o primeiro cliente que comprou comigo, pode comprar comigo até hoje. Tem, tipo, tem cara muito antigo que compra recorrentemente. Porque ele tem uma boa experiência. A cada dois meses o cliente compra. Sabe? Por causa do ticket alto. Mas tipo, a cada dois meses o cliente tá comprando. E quais são? Uma bola de neve. Bota fé. Uma bola de neve. E até hoje se faturou quase 1.6 milhões. Deve ter dado aí uns 200 mil de lucro, né? Mais. Mais? Mais. Uns 300, 400. E... E... No total da loja? É. Ah, mais, velho. Uns 400 e pouco. O que você pode falar aí pra um... de inside? O que você quer passar pra alguém que tá vivendo a mesma situação que você tá vivendo há um ano atrás, fudido, sem grana, quer começar no digital, quer começar no drop? Quais... O que que você fez? Quais são os pontos principais que você chegou nesse estado? Velho, desde o ano que eu fiz de 18 pra frente, eu fiz literalmente tudo diferente. Tudo diferente de um jovem normal. Tudo ao contrário. Tudo, tipo, do que um jovem que, tipo, entra no caminho dos atos, entra, tipo, no sistema. Eu fiz tudo ao contrário. Ah, o dinheiro da minha carta? Comprei as camisetas. Deu ruim as camisetas? Não fui atrás de um serviço. Continuei empreendendo. Juntei mais 350 reais, ao invés de, tipo, tirar minha carta de novo, ou, sei lá, comprar coisas futas, inúteis, algo do tipo, eu fui lá e peguei um AP. Com 19 anos, só com aquele dinheiro, literalmente, eu fiz isso. Eu fiz, tipo, tudo diferente do comum. Por quê? Porque eu não quero, eu não quero, eu não sou, e eu não queria ser uma pessoa comum. Foda. Então, tipo, assim, eu falei, velho, se eu continuar fazendo o passo que todo mundo faz, eu vou ser igual a todo mundo. É. Então, tipo, eu só queria fazer diferente. Eu só queria fazer diferente e ser diferente. Então, mano, pra quem tá começando, tipo, não seja comum, pense diferente. Pense diferente. Mano, isso foi o que virou meu jogo e, velho, eu faço isso até hoje na minha empresa. Faço isso até hoje. Tipo, beleza. Muita gente fala, contrata, tipo, alguém foda no ramo pra na sua empresa, não sei o que tem. O meu suporte, que tá trampando com a gente agora, ele, tipo, ele tá entre o top 5 primeiros clientes da loja. Ele, tipo, ele não foi o primeiro, não foi o primeiro, mas, tipo, ele tá entre os quintos primeiros clientes da loja. Não, da loja, os primeiros, em 2020. Ah, sei. Em 2020. os primeiros que compraram. Compraram. Massa. E ele tava morando lá em Minas e eu trouxe ele pra cá e, velho, um dos primeiros clientes hoje faz parte da minha equipe. Foda. Foda. Como é que é o nome dele? É o Nicolas, cara. Então, tipo, velho, e eu tenho certeza que, tipo, assim, depois que a loja cresceu, mano, minha vida mudou, a vida do João mudou, a vida de quem tá trabalhando comigo mudou. Muda. Muda, velho. Tipo, você muda ao seu redor. E hoje, velho, as pessoas que, tipo, me julgaram, falam, ah, loucura, fazer isso, você tá louco, velho, você tá jogando seu futuro fora. Nossa, eu vi isso demais, demais. Você tá jogando seu futuro fora, hoje as pessoas olham e falam, tipo assim, nossa, gênio. Gênio. Ah, mano, é sempre assim, mano. Vai tomando com nada. Mas aí, tipo assim, o que separa o gênio do louco? O resultado. Não tem como. todo mundo vai encher o seu saco quando você tá começando, mano. Não tem como. Mas depois que você fizer dinheiro, os caras vão, ó, nossa, eu sempre acreditei em você. Como que você pensou isso, né? Valeu a pena, né? É, mano. É foda, mano. Nossa. É foda, é foda. Só que, tipo assim, hoje eu sei que eu, tipo, eu tenho o poder e se eu continuar assim, eu quero, tipo, mano, eu quero ter, tipo, uma equipe cabulosa, sabe? Tipo, eu quero fazer um bagulho muito, 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 muito grande e diferente. Sempre pensando nisso, diferente. Minha loja, ela é diferente de uma loja padrão. Isso é massa. Quem conhece sabe que é totalmente diferente. Eu faço estratégias diferentes, eu comecei diferente. Velho, eu já, eu fazia, tipo, mano, 40 mil de faturamento por mês no orgânico. Diferente. Já foi diferente. Então, tipo, mano, acho que a minha palavra-chave, eu acho que, mano, é pense diferente. Pense diferente. Pense diferente. Não seja comum. Fora da caixa, né? Não seja comum. Massa demais, Luizão. É isso, meu rei. Tamo junto. Uma das histórias, assim, mais fodas que eu vejo de treinamento, o cara que, tipo, tudo pra falar assim, ah, foda-se, eu não quero nada com nada, tal. Pensou diferente. Executei diferente. Executou diferente e teve resultado diferente de todo mundo, mano. E hoje? E hoje? São caras diferentes. Você até esqueceu de falar do seu novo apetite que mudou agora também, né? Você mudou quando? Foi? Março. Não lembro. Foi quando você ganhou essa primeira bolada de dinheiro, né? Não, pô. Tipo, de lucro líquido, assim? Não, acho que tava a pé, prestes, tipo, um mês antes. Hum, what's up? Daí, tipo, assim, mano, o que eu fiz, tipo, com, tipo, quando que eu ganhei grana, grana mesmo, sabe? Tipo, eu tinha muita grana no bolso e muita grana pra reinvestir? Adivinha? Primeira coisa. Não, o quê? Comprei um sofá. Eu comprei um sofá. Massa, pô. Falei, mano, se foda, eu vou comprar um sofá, esse Mac aqui também, fi? Esse Mac. Foi mais uma das conquistas que ele conseguiu aí. Velho, e quando eu fui pra BH, eu vi o seu Mac. E esse aqui é da cor do seu Mac. Ah, isso. Eu vi o seu Mac e eu falei, velho, em BH, tipo, o Mac, tipo, isso aqui era o que eu fazia, a loja fazia por mês, nem eu, nem era o meu lucro, era, tipo, o preço dele era o que a minha loja fazia por mês. Uhum. Então, tipo assim, eu falei, porra, não dá, né? Tem que trabalhar uns três meses só juntando, nem isso. Era muito distante. E eu mobilei o AP e, mano, pensei no Mac e falei, velho, comprei o Mac, tá ligado? Igual eu falei com o Luizão aqui, mais cedo, rapaziada, ele faturou 1.5 milhões, tá chegando perto de 1.6 aí, mas assim, a loja dele, pelo fato dele ter feito esse branding, ter pensado diferente, de estar conseguindo construir uma marca consolidada dentro do dropshipping, e isso é massa, porque ele tem um negócio consistente que, assim, pra escalar pra 5, 10 milhões de reais, não é uma parada tão distante. É mais questões de tempo mesmo e persistência dele continuar pra, assim, mano, você fazer história também, literalmente. Além do que já fez, né? Velho, sei lá, parece um filme, tá ligado? É muito louco, mano, é muito louco. É difícil, sei lá se a ficha caiu ainda, sabe? Eu sei, mano. Só continuo trabalhando, fazendo as mesmas coisas e, velho, massa. É loucura. Tamo junto. Rapaziada, deixa aqui nos comentários o que que você achou desse podcast. Pra quem não segue o Instagram do Luiz, qual que é o seu Instagram? É luizdelima10, tá aqui. Tá aparecendo aí o Instagram do meu, do Luiz. Comenta aqui embaixo o que que você achou. Eu falei que vocês se inscrevam no canal, deixem um like. Além do que que você achou, também comenta a parte mais foda que, o que que você mais aprendeu aqui. E uma coisa que eu quero saber também, porque, tipo assim, eu passei por várias coisas, né? E eu acho que, tipo, provavelmente alguém que tá assistindo agora, alguma dessa parte a pessoa se identificou. Nem, tipo, de fazer o Senai e não querer seguir a empresa ou, tipo, de ser julgado. Velho, eu queria saber por onde, tipo, que parte que, tipo, a galera mais se identificou no podcast. Top, top. Comenta então e vambora. Tamo junto, Luizão. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer história. E vambora, fi. Vambora. É nóis, rapaziada. Valeu.